12 etsnab, 16 trotes, 1 ika, selamat balik, muita coisa, ainda, está tomando forma nos bastidores, os responsáveis pelo dinheiro ainda parecem bastante hesitantes em se separar de somas tão enormes, esse aspecto concorrente da realidade, agora, está sendo afastado pela luz, os vários pontos problemáticos, simplesmente, são indicações da razão de grande parte desse grau de caos estar acontecendo, a principal intenção dos céus é, rapidamente, liberarem os fundos de prosperidade para, finalmente permitir que a verdadeira república Nezara floresça, neste momento, as trevas estarão, totalmente, derrotadas, na realidade, os atuais atrasos dos financiamentos, são um gigantesco tipo de gafe processual, o dinheiro da RV está para vir à tona em algum momento quando, então esperamos ver uma série de alegres eventos alegres, nossa nova política é simplesmente aceitar e fluir com a atual situação, no entanto, apesar de muitos obstáculos, uma nova era está iminente, então sejam pacientes e saibam que este especial evento está muito próximo, a principal e restante questão, é a necessidade de realização de eventos bem formulados, já há muito tempo iniciados, estejam prontos para reconhecerem uma nova e muito profunda taquigrafia que irá mover a humanidade e Gaia numa nova e próspera era, era em que, também verão o lançamento da RV, há muito uma aguardada, é o amor deste amplo desejo de superação que, atualmente está, em relação ao universo, a libração dos fundos de prosperidade é apenas o começo, nesta extraordinária luz, estejam prontos para mudanças profundamente profundas, e ibram-se para abraçar uma nova realidade que irá mudá-los para sempre, embora, tenha demorado demais para se manifestar, saibam, pela alegria em seus corações, que esta realidade bem intencionada está destinada para acontecer, nela, está o cumprimento global de uma nova, pacífica e soberana governança, esta é a chave para a paz neste planeta, namastê, somos seus mestres ascensos, neste dia, chegamos a vocês com uma mensagem de esperança e amor, em todos os lugares, existem sinais divinos que refletem a proximidade de uma nova e próspera realidade, por isso, queridos corações, sejam corajosos e liberem suas imensas frustrações, olhem para seus corações em expansão e percebam o quanto eles se tornaram poderosos, saibam, também, queridos corações, que suas vitórias mais magníficas estão muito próximas, portanto, focalizem nessas visões grandiosas e permitam que elas se manifestem, agora, às suas voltas, existe uma imensa energia de consciência que está se aproximando de suas últimas etapas de manifestação, nós nos reinos espirituais, agora, podemos sentir globalmente como tudo isso está se aproximando de sua aparência celestial, o divino, agora, busca os caminhos, estabelecidos por seus sagrados decretos, para criar esse novo reino, como sugerido no início desta conversa, profundamente em seus corações, saibam que o Espírito Divino está ocupado, fazendo o seu caminho para este lugar e facilmente descartando todos os obstáculos, atualmente, encontrados, rapidamente, o poder do Espírito está começando a fazer a diferença, na forma de como esta maravilhosa alteração está acontecendo, em todo lugar, o som das trombetas celestiais são ouvidos, este mundo, certamente, deve perceber o quanto isso, realmente, é verdade, o sagrado suar, agora, estão ecoando sua sinuosa melodia de assinatura, através, deste orbe sagrado, os dias do mal estão se desvanecendo e, logo, o coro da luz deve ser ouvido por toda essa terra torturada por tanto tempo, é realmente um tempo de milagres e de divina celebração, como podem ver, este relatório semanal cobriu os acontecimentos em desenvolvimento, através, deste belo planeta azul esverdeado em que, muitas vezes, sentimos a necessidade de gritar e torcer sobre o que, agora, está surgindo em todos os lugares, nesta luz, lembrem-se sempre que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas, que assim seja, Selamat Gajum, Selamat Jha, em siriano, para que sejam um, e estejam em alegria, esta é a hora para tudo se concretizar.